Eu já me isolei e vi pra tentar não chorar, tentar engolir o choro. Tem casal na zona de risco. Ah, eu só queria respirar um pouco. Mas tem também a prova que define a DR. E esse desafio pode mudar o rumo do jogo. Já dá um desespero. Power Couple Brasil.